...dos adotores associados, que podem ser localizados por idioma, bairro e ou cidade do estado, com endereços e e-mails. Hoje temos muito mais do que e-mails, temos inclusive o Skype, enfim, todos os adotores têm a possibilidade de colocar as informações que desejarem, vários e-mails, vários telefones, enfim, para que a localização seja feita o mais rápido possível. Então, a TPS também é através do seu boletim mensal, que é feito online, que vocês podem acessar, onde nós temos todas as informações do mês, o que acontecerá, por exemplo, no mês seguinte, os cursos que nós estamos promovendo, qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ser associado da TPS, nem um tradutor público, basta se interessar por tradução ou pelo assunto que está sendo, ou pelo curso que está sendo oferecido, é mediante pagamento, mas ele é livre, é aberto a todos os profissionais. E temos também o nosso jornal trimestral, que eu vou também distribuir para vocês no final, que é a nossa edição de inverno, que faz uma homenagem à tradução, segundo São Jerônimo, que vocês sabem, que é o nosso padrão, ele é o nosso padrão, o padrão da mídia. E temos também informações, como cursos de divulgação, encontros profissionais, encontros sociais, para troca constante de ideias, e também nós temos essa distribuição do Ipsis Literis, não nas universidades, nos consulados, nas câmaras, enfim, temos uma máscara direta de 2 mil, com 2 mil interesses. E se alguém estiver interessado em obter o nosso catálogo ou o nosso coletim, é só entrar em contato com a Sede Secretaria da Associação. Bom, agora eu vou falar exatamente sobre o tema, a tradução juramentada. O que é uma tradução juramentada? Eu acho que um dia todos vocês vão precisar fazer uma tradução juramentada, ou não sei se já fizeram, em algum momento da vida de vocês, já foi pedido uma tradução juramentada. Então, a tradução juramentada é aquela exigida legalmente no país, para que todos os documentos de idioma estrangeiro tenham efeito perante órgãos federais, estaduais e municipais, em qualquer instância, juízo ou tribunal, tabelionatos e catórios em geral, instituições de ensino, agências reguladoras e fiscalizadoras. Também as embaixadas e consulados reconhecem o caráter oficial das versões realizadas por tradutores públicos e as legalizam. Eu acho que o usuário, até hoje, vamos dizer, muitas pessoas ligam ou da associação ou para o próprio tradutor e falam, eu preciso fazer uma tradução, uma tradução, aí você entende que é uma tradução juramentada. Aí eles não sabem a diferença entre o que é uma tradução e o que é uma versão, que para nós parece óbvio, mas para o usuário não é. Então você explica, a tradução é um documento do idioma estrangeiro para o vernáculo, para o português, e uma versão é um documento escrito em vernáculo e vertido para o idioma estrangeiro. Então existe essa dificuldade do usuário entender a diferença entre uma tradução e uma versão. Inclusive no concurso, na prova escrita e na prova oral, é feita uma tradução e uma versão. Então a habilidade tem que ser ida e volta. O tradutor tem que ter conhecimento muito grande nos dois idiomas. Pelo menos, ele pode até, nós temos um nosso associado, que ele é julamentado em cinco idiomas. Às vezes as juntas exigem alguns idiomas, um ou dois ou três. No último concurso, a pessoa também podia prestar, se o horário fosse compatível, podia prestar em mais, além do idioma do português, né, era permitido vários idiomas, né, para poder, vamos dizer, ser habilitado, inclusive, pode ser habilitado não só português, francês, português e italiano, mas ele é habilitado em francês e italiano, nas duas línguas estrangeiras. E aí é um preço diferenciado, porque ele está trabalhando com dois documentos, com duas línguas estrangeiras. Bom, os documentos, eles dão, o tradutor, ele dá fé pública ao que ele está traduzindo. E significa, se eu assino o documento, eu sou responsável pela tradução que eu fiz. Se eu cometo um erro, eu tenho que, vamos dizer, me justificar, se for um erro de grafia, um erro que, enfim, não deve acontecer, mas se por acaso acontece, você corrige e emite uma outra via e adula a primeira. Mas quando o erro pode ser um erro de um contato social entre as partes, onde não foi traduzido corretamente o valor da empresa a ser vendida, ou o número de ações, isso são erros gravíssimos e o tradutor, ele é responsável pelo que ele está dando fé. Ele está dando fé daquele número e daquele valor. Então a tradução, ela tem que ser feita com muito cuidado, muito... O tradutor, ele não pode trabalhar com grandes volumes. Ele tem que saber que ele é responsável pela tradução que ele está fazendo. Ele pode, eventualmente, dividir o trabalho com outros colegas, mas ele é obrigado a revisar o todo, porque tem que ter uma terminologia que seja a mesma. Porque se um tradutor traduziu o cartório de uma maneira, o outro traduziu de outra, e assim, em exemplos, será uma tradução que é uma colcha de retalhos. É uma tradução que não terá qualidade, então o tradutor que assina a tradução, ele tem que se responsabilizar pela tradução como um todo. E ela é válida em todo o território nacional. Se eu fizer uma tradução, em um estado de São Paulo, essa tradução irá ao Rio de Janeiro, ao Paraná, ela é válida. Ela não é, ela tem um caráter de todo o território. Eu, por exemplo, nacional. Ela é válida, se o cliente falar, mas a senhora pode traduzir um documento que foi emitido na Bahia? Pode. Não só pode, mas como ele é válido em todo o território nacional. E a tradução juramentada, ela deve se apresentar em papel de prato que eu vou mostrar para vocês, que ele é registrado na junta. Depois que o tradutor juramentado, ele passa pelo concurso, ele se apresenta à junta comercial com a carteirinha que ele recebeu, e faz o seu papel de prato, com o endereço, com os seus dados, com todas as informações. E se por acaso houver uma mudança, ele é obrigado a ir à junta comercial a fazer a alteração. E onde consta, então, o número da matrícula, o idioma em que ele é habilitado, o valor dos emolumentos, o valor da tradução, conforme a tabela de emolumentos que é publicada pela JUSESP, e assinatura do próprio público. Então, é um trabalho pessoal e transferido. O ofício. Então, para exercer o ofício, o tradutor público e o crédito comercial, ele deve ser aprovado no concurso público, como eu já mencionei, e nomeado pela junta comercial. A profissão, ela está regulamentada pelo decreto federal, de 43, época de Getúlio Vargas, e, por lei, o tradutor público é o profissional habilitado para executar traduções ou versões de documentos e atuar como intérprete nos atos oficiais. Você sabe o que é tradutar, o que significa atuar como intérprete em atos oficiais? Você sabe o que é? Bom, é o seguinte, o tradutor público, ele não faz apenas traduções escritas em documentos oficiais, mas ele faz traduções que são interpretações em juízo ou em católoga. Ele, por exemplo, é chamado para efetuar a tradução de uma certidão de casamento, ou de um acordo pré-nupcial, onde as partes, uma delas não domina o idioma brasileiro, português. Então, o que acontece? O tradutor fundamentado tem que traduzir o pacto se houver uma mudança de regime. O nosso regime de casamento é o regime parcial de bens. Se houver uma mudança nesse regime, ele tem que fazer um pacto antes do casamento. E o tradutor, porque, então, ele vai ao catório durante a cerimônia, ele faz a tradução, inclusive, da certidão de casamento perante o juiz de paz. Eu já tive uma experiência bastante, assim, constrangedora, porque era um casal, e ele é italiano, ela é brasileira. Você sabe que existem muito, às vezes, casamentos para obter a cidadania italiana, e a pessoa, casando-se com o italiano, automaticamente, o cônjuge, após três anos de estabilidade no casamento, essa é uma exigência também do consulado, do governo italiano, para poder ter a cidadania italiana. E o casal, que estava, já tinha, já estava presente, começaram a ler a certidão de casamento, e, aí, ele perguntou o que era regime parcial de bens ao juiz. Ele falou, mas o senhor não sabe? Aí, eu fui explicando quais eram as condições dos bens, ele já era uma pessoa casada, enfim, tinha filhos, divorciada, e, quando ele percebeu que não estava muito claro, ele falou, não, eu quero me casar com separação total de bens. Acontece que isso não pode ser feito no ato do casamento, tem que ser feito antes, com o pacto anterior, que é um pacto de adjudicial. Aí, aconteceu, eles não casaram, porque o noivo não aceitou aquela condição, e, aí, tudo bem, eles podem casar no outro dia, uma outra dada, vão fazendo o pacto, e, aí, fazem a leitura prévia do pacto, mediante a leitura do pacto, tudo de acordo, se faz uma nova dada para o casamento. Então, são coisas delicadas, por isso que o tradutor, ele é importante estar presente, porque não basta saber falar algumas palavras em português. A pessoa tem que compreender, tem que ter o domínio da língua. Se não tem o domínio da língua, ele é mais jurídico, a pessoa pode ter problemas graves. Além desse tipo de tradução, um cartório de casamentos, tem tradução de procuração. Então, o que acontece? O ser chamado para se apresentar num cartório, naquela data, naquele horário, é uma tradução que se chama a prima vista, em inglês, chama-se on-site. Você recebe o documento, no momento, sempre o tradutor chega um pouco antes para ler o documento, leva, enfim, no seu notebook, leva seus dicionários para fazer uma leitura prévia, para não ter surpresa com a terminologia, para poder estar assim mais tendo domínio, porque às vezes uma procuração à judícia é uma procuração que tem muitas faculdades, muitos poderes, e são poderes complicados. Precisa saber realmente como traduzir. Às vezes, o cartório manda uma cópia antes e a pessoa pode preparar e estudar melhor, ou então procurar na internet quais são as clausas de uma judícia. Você pergunta para o cartório que tipo de documento você vai traduzir para se preparar, para estudar. E o outro, também, emprestamentos, partilhas, tem N documentos que se referem ao direito civil, à pessoa como pessoa física e com pessoa jurídica para procuração, ou pessoal ou da empresa. E temos também uma outra categoria que são os tribunais, onde o juiz chama, existe uma controvérsia, um litígio entre as partes e o intérprete é chamado para traduzir a parte. Às vezes, tem um réu preso. Existe muito um tráfico de maconha, de cocaína, onde o réu é preso e ele tem direito à sua defesa. Então, é chamado também um intérprete para traduzir o que aquela réu preso está dizendo. E o réu, ele fala sempre através do intérprete. E o intérprete traduz e fala com o juiz. O juiz nunca fala com a parte. O juiz, ele é, o intérprete, ele é o intermediário entre a parte e o juiz. E ele, no final, imprime o que foi dito na audiência e o tradutor julamentado, ele, o tradutor público, ele assina com o seu RG, com o seu CPF, como responsável pelo aquilo que foi traduzido e foi dito durante a audiência. Então, esses são, então, os atos oficiais como intérprete e juiz. Até tem casos onde o réu não pode sair, o réu preso, e que são casos que são feitos nas próprias prisões. Então, o exercício do oficiador por intérprete comercial é pessoal e as funções não podem ser delegadas. Você não pode, e é uma coisa que eu digo para talvez os próximos cadutores aqui presentes que gostariam de...